Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Declaração profunda Marília Mendonça a Henrique. Será que estão namorando? Sempre carinhosa com os amigos, Marília Mendonça usou as redes sociais para fazer uma declaração ao parabenizar o aniversário de 29 anos de Henrique, da dupla com Juliano. Tem alguém na sua vida que você não se imagina sem? Tem alguém na sua vida que acredita mais no seu potencial do que você mesmo? Tem alguém na sua vida que vira o mundo de cabeça para baixo para te fazer bem? Escreveu. Tem alguém na sua vida que te puxa a orelha quando necessário, mas aí de quem se atrever a se meter com você? Tem alguém na sua vida que você ama incondicionalmente apesar de tempo, distância ou divergências de opiniões. Eu tive essa sorte de ter poucos alguém assim. Corações lindos que a vida me deu. Um deles é tu, Risselli. Continuou. Claro, nos comentários os seguidores da cantora resolveram levantar boatos de um suposto relacionamento. Essa declaração foi profunda demais para ser apenas amizade. Brincou uma seguidora. Esses dois. Se não, escreveu outro ponto. Você estipa Marília Mendonça e Henrique. Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço.